Cadê, 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 o partimento da liga que acessa daqui a pouquinho a bola, bola. Vamos ver essa parte, onde a bola, a bola já vai rolar, que a expectativa é de um bom jogo por aqui. É o jogo da modidade, comigo a cabine, eu vi o ribeiro. A série é a italiana, vem tudo, e nós nos pedimos a partida ao vivo, você vê. É o S&P, é o S&P e o Inter de Milão. Estou ansioso para a aposta das duas equipes, Milani, vamos ver a gente, vamos ver a gente. Vamos ver a gente. Oi, esperto, se eu for bem, estou. A Inter de Milão está em escala confirmada. No gol, o André Oná. Escrimear para um troco para o André Oná. Ele me deu, pênalti para a Inter. E a gente entende que o lance não foi para o cartão, Caio. Decisão acertada, Milani, foi pênalti com certeza, mas eu também não entendi que o cartão não. E a gente entende que o cartão não foi para o cartão, Caio. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.